Graças e paz, irmãos. Estou aqui na minha casa orando, preparando a palavra para o culto hoje à noite das 19h30 em diante. Eu quero te convidar, por favor, não fique em casa. Sempre tem sobrado espaço na nossa igreja, tudo está em ordem. Não, então, permita que nada limpeça que você chegue ali. Deus tem me dado uma palavra abençoadora para a sua vida e para a minha vida, para a minha família e para a sua família. Não importa os seus problemas, Deus vai entrar com provisão hoje à noite através da revelação da palavra. Deus quer te abençoar. Ligue para alguém, convide alguém, venha, vença todos os empecilhos, todos os embaraços, todos os obstáculos, todas as barreiras. E chegue até ali. Entre, então, na casa do Senhor, nesse vive novo caminho que Jesus Cristo consagrou, porque eu vou estar orando com fé para que a gente alcance a sua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém.